Salve, salve, galera do youtube, quem fala é de televisão, e aqui galera eu vim avisar pra vocês Eu sei que a maioria de vocês não vão gostar, então pelo título aí vocês já sabem Quem quiser dá dislike, dá dislike, quem quiser comentar, dá like, me entender aí, comente também Mas eu vou falar pra vocês aqui que a partir de hoje, dia 15 de maio, eu não vou estar mais trazendo conteúdo de IPB no canal Por que? Eu vou explicar e também vou explicar algumas exceções Porque Deus de dezembro, ongame, não está cumprindo o papel dela Ela não está mais patrocinando nenhum canal do youtube Então, meus itens acabaram, não tenho mais nada pra gravar pra vocês Então vamos esperar, alguém me tinha falado que até, primeiro foi janeiro Em janeiro ia voltar, depois foi em março, e agora já é julho Então vamos esperar até julho, eles devem estar muito ocupados, né, pra olhar sobre isso A gente espera eles então até julho, aí a gente vai ficar sem vídeos de conteúdo aqui no canal do youtube Vou explicar agora pra vocês as exceções Nos vídeos de quarta-feira de atualização, eu vou continuar trazendo pra vocês Não pela empresa, mas sim por vocês, pra vocês saberem se vocês querem ou não O que tem na loja, e também pela minha loja, logicamente, de cash que eu tenho no facebook Então, não é pela empresa, mas sim por vocês e também pela minha loja E também a exceção é que eu tenho que ver a resposta que eu vou receber da Twitch Sobre a parceria que eu estou conseguindo lá, estou tentando lá na verdade Se elas não me responderam, eu vou ter que enviar novamente E vou ter que conseguir os números novamente Então vou analisar os números como estiver lá Caso precise fazer alguma live, algumas lives na semana Pra compensar, pra conseguir bater os números novamente que a gente tinha batido Eu vou fazer mais somente na Twitch, não vou fazer mais nada no Youtube O que se respeita a gameplay, beleza? Então é isso que eu tenho pra falar pra vocês hoje Espero que vocês me entendam, quem quiser dar like, desescrever, dar dislike Vocês que sabem aí, mas como eu falei, mano, não tem jeito mais Eu não tenho mais o que gravar pra vocês no jogo, não tenho mais cash Não vou estar investindo num jogo que não investe em mim Estou no PB há mais de dois anos aí com vocês E nunca recebi nenhum apoio a não ser armas A gente não paga conta com armas Então, por isso mesmo, vocês sabem também que eu mudei pra Twitch Que eu tenho que pagar minhas contas, moro sozinho, não moro com meu pai nem com minha mãe Então vocês sabem que a Twitch me paga melhor, blá, blá, blá E é um game, né? Como sempre, é um game e não ajuda os seus parceiros Então, nesse meio termo aí, de maio até julho Não vou estar gravando gameplay pra vocês A não ser quarta-feira que eu vou estar trazendo o que Veio de novo na atualização Como sempre, faço toda quarta-feira E nunca que fui nem, tipo Nossa, seus vídeos são legais Tipo, dá um game, tá ligado? Tipo, de quarta-feira pelo menos Que todo mundo assiste Que eu tento ajudar, tipo A empresa tenta ajudar vocês, os players Com os erros que vêm nessas atualizações Que toda atualização tem um erro Então eu nunca recebi nada, tipo Tipo, nenhum e-mail, tá ligado? Nossa, tá massa Tipo, quarta-feira você faz os vídeos, pá Nada Então, desde dezembro Estamos sem receber nada Em mais de seis meses já E meus itens acabaram Não tenho mais nada pra fazer no jogo Então a gente vai estar esperando até julho Pra ver o que eles vão resolver da vida E eu venho avisar pra vocês, beleza? Então, toda quarta-feira que tem atualização A gente vai continuar com os vídeos Aqui no YouTube E eu vou analisar os meus números lá na Twitch Caso for preciso Eu comento pra vocês Eu falo no meu Facebook Nos meus grupos do WhatsApp Tá na descrição aqui o grupo do YouTube Se você quiser entrar por lá Eu vou avisar lá sobre os vídeos também Eu tenho até vídeos gravados Que eu iria postar Mas não vou estar postando Vou deixar pra postar Depois que eles resolverem O que eles vão fazer Porque nem Tipo, eles não avisaram nada pra gente Só avisaram Ah, a gente não vai mais Patrocinar vocês Voltamos em janeiro Não avisaram nada Janeiro passou Mandei e-mail Ah, o que aconteceu? Ah, mudamos pra março Beleza, passou março Passou março Meio de março Mandei e-mail Ah, o que aconteceu? Ah, mudamos pra julho E-mail que é bom Ninguém manda Ninguém fala nada Ninguém ajuda com nada Então a gente também vai parar de ajudar Vai parar de ajudar a empresa Aqui no que diz respeito A divulgação dela Beleza? Então vamos fazer o mesmo Que eles fazem com a gente A gente vai estar fazendo com eles Então espero que vocês entendam Deixe seu like Deixe seu dislike Se inscreve no canal Faz o que quiser Mas toda quarta-feira A gente vem pra vocês Com as atualizações Pra ajudar vocês E logicamente Pra me ajudar também Com a loja de cash Que eu não posso parar com ela Beleza? Que é o que eu pago Minhas contas É com ela Porque É a única coisa que eu tenho E é on-game Não tem nada a ver com isso Eu tenho parceria com a prepag E não com on-game Então nem com isso Enfim Não vou falar mais sobre isso Então É isso Quarta-feira Vídeos de atualizações Quando tiver E se precisar De algum complemento Na minha análise Lá na Twitch Eu faço a live E aviso vocês No meu Facebook Nos meus grupos do Whats E vocês vão ficar sabendo O que vocês podem estar fazendo Beleza? Porque Tá complicado A gente tá com mais de um mês Dois meses aí Com mais Quase batendo 200 pessoas Nossas lives Live todo final de semana 3, 4 lives por semana E nada Mais de 200 pessoas Nas lives simultâneas E Eu não vou mais estar fazendo Não tenho mais Disponibilidade Não tenho mais dinheiro Faço sorteio pra vocês De cash Toda live Tem sorteio Tem 4 sorteios Por semana de cash Então Eu Agradeço o pessoal Que foi pra Twitch Eu tô com um público Bem legal na Twitch Então por isso Que eu vou estar continuando As lives na Twitch Caso eu precise de algum Complemento lá Beleza? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Com qualquer pergunta Pergunte aí No No Na descrição No comentário Desculpa E sobre o que eles vão resolver Eu aviso vocês Quando eles me avisarem Na mesma hora Em julho Eu faço vídeo pra vocês Falando sobre isso Beleza? Então é isso Vou ficando por aqui E também Talvez eu volto Falando mais alguma coisa Pra vocês Então fique ligado no canal Se você não for inscrito Se inscreva Ativa o sinal Que caso eu for ter Mais alguma coisa Eu vou estar Vou estar avisando vocês E também em julho A Rafa vem pra cá Talvez que antes de julho A gente volte Porque a Rafa vem pra cá Ela vai querer gravar Algumas coisas Então talvez antes de julho No meio de junho A gente já volta Então deixa o sininho Ativado aí Que a gente vai Voltar para vocês Beleza? Quarta-feira Toda quarta Tem atualização A gente avisa vocês Então fique de olho Aqui no canal Foi isso galera Deixe seu like É nóis Falou Fui Espero que vocês entendam galera É nóis